Tritrem, carregada de eucalipto, pegou fogo na noite de quarta-feira na BR-262, próximo ao distrito de Arapuá. E este fogo, né, destruiu todinha a carreta. Alfredo Neto, ao vivo, direto das ruas de Três Lagoas, mais um acidente, né, mais que destruiu uma carreta aí, Alfredo. É, Israel, por volta das 20 horas de ontem, o corpo de bombeiros foi chamado para comparecer ali na BR-262, no quilômetro 27, próximo ao distrito de Arapuá, onde esta carreta Tritrem, carregada de eucalipto, acabou pegando fogo. Acredita-se que uma pane mecânica nos freios da terceira composição tenha causado aí o fogo que se alastrou para a carga e acabou incendiando a madeira que estava nesta carreta e que causou aí esse transtorno todo para o motorista, para a empresa e também para os transeúntes, porque a rodovia precisou ser fechada até que o corpo de bombeiros conseguisse apagar as chamas que consumiram a terceira composição e parte da carga da segunda composição. Aproximadamente ali 43 metros cúbicos de madeira foram queimados e aquela terceira composição acabou sendo destruída pelo fogo. Material esse que acabou retorcido e sendo aí descartado porque não vai poder voltar para as rodovias. Um prejuízo tremendo para a empresa que precisou acionar o seguro e agora a polícia civil vai investigar o caso. Acredita-se que o fogo tenha começado por conta de uma pane nos freios da carreta, já que após a lona de freio acabar ali encostando no tambor de freio, acabou gerando ali uma onda de calor. Esse calor acabou evoluindo para chamas que passou para a carga e aí infelizmente nada pôde ser feito. Por sorte, o motorista conseguiu desacoplar o cavalo mecânico, colocar em um local seguro e parte da carga não foi tomada pelo fogo pela rápida chegada do corpo de bombeiros que conseguiu controlar o incêndio.